Era uma vez, um sábio que caminhava por uma estrada quando do meio das plantações surgiu um homem jovem, muito bonito, mas com um olhar muito triste. O sábio se assustou com o aparecimento do rapaz. Ele parou e perguntou se poderia fazer algo por ele. O homem baixou os olhos, parecia envergonhado e murmurou. Sabe o que é, senhor? Eu, eu sou um criminoso, um ladrão. Perdi o afeto de meus pais e dos meus amigos e venho me afundando na lama. Tenho praticado crime após crime, tenho medo do futuro e eu não sinto sossego por nenhum instante. Vejo que o senhor é um velho sábio, por isso me ajude, me ajude. Por favor, eu lhe peço, eu lhe imploro. Me livre de uma vez por todas desse sofrimento. Sábio, me arranque essa angústia do peito. Aquele homem, aquele jovem, parecia mesmo muito desesperado. Ajoelhou-se aos pés do sábio, que ouviu tudo em silêncio. Olhou bem fundo nos olhos daquele rapaz por alguns instantes e depois lhe disse. Meu jovem, estou com muita sede. Há alguma fonte por aqui onde eu possa beber água? Surpreso com aquela pergunta, o jovem respondeu. Sim, sim, há um poço logo, logo, logo ali. Porém, é muito difícil pegar água lá, porque não tem corda nem balde. Mas vamos lá, vamos até lá. Eu tento ajudar o senhor sábio. Os dois foram até o poço e quando se aproximaram, viram uma corda velha caída no chão. O rapaz logo falou. Veja, veja, tem uma corda ali. Eu poderia amarrá-la na sua cintura e descê-lo para dentro do poço. O senhor sábio poderá tomar água até matar sua sede. E quando estiver satisfeito, me avise que eu o puxarei para cima. O sábio sorriu e aceitou a ideia daquele homem. E alguns minutos depois, já estava dentro do poço. O tempo passou. Veio a voz do sábio. E assim como fora combinado, o homem deu um puxão na corda com toda a sua força. Mas nada do sábio subir. Era estranho. Parecia que a corda estava muito mais pesada do que no início. O sábio gritava. Vamos lá! Puxe! Mas o rapaz tentava. Tentava. Tentava e nada. Não conseguia levantar o sábio. E estranhando aquilo, o homem resolveu esticar o pescoço pela borda para ver o que estava acontecendo. E no meio daquela escuridão, no fundo do poço, o rapaz conseguiu ver exatamente aquilo que estava acontecendo. E teve uma grande surpresa. Era possível ver o sábio agarrado a uma grande pedra, onde ele tinha amarrado a corda. O rapaz ficou em silêncio por alguns segundos, espantado. E depois começou a gritar. Ei! Ei! O que é isso? O que o senhor está fazendo aí? Pare já com essa brincadeira boba! Está escurecendo! Logo será noite! Vamos! Largue essa rocha para que eu possa puxá-lo! Mas lá do fundo, o sábio pediu calma ao rapaz e lhe disse. Você é grande e forte. Mas mesmo com toda essa força, não consegue me puxar se eu ficar assim agarrado a esta pedra, não é mesmo? O rapaz gritou. É claro que não! Vamos lá! Pare! Pare com isso e suba logo! O sábio subiu. Mas quando chegou, se virou para o rapaz e lhe disse. Meu filho, eu só quis mostrar-lhe o que está acontecendo na sua vida. Você se considera um criminoso, um ladrão, uma pessoa, uma pessoa que não merece o amor e o afeto de ninguém. Você está agarrado a essas ideias. E desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça um grande esforço para reerguê-lo, não vai adiantar nada. Porque tudo depende de você. Só você pode resolver se vai continuar agarrado a essa pedra, ou as lembranças do passado, ou se vai largar tudo isso e começar uma nova vida. Lembre-se! Você tem que mudar! Se é que você quer realmente a mudança. Mas é preciso que antes, antes de mais nada, meu filho, eu insisto, que você se desprenda dessas ideias negativas que o vêm mantendo no fundo do poço. Liberte-se e comece uma nova vida! Moral da história Muitas vezes as pessoas querem mudar, querem seguir um novo rumo na vida, mas passam o tempo todo presos, agarrados ao passado, aos pensamentos negativos, e com isso vivem eternamente num mundo negativo. Por isso, se você quer mudar realmente, mostre os seus melhores sentimentos, busque a luz da verdade e o caminho do bem. Abandone as pedras da ignorância Solte as pedras que representam o medo Medo que está mantendo você aí, no fundo do poço O poço do egoísmo e do orgulho Siga o seu caminho Liberte-se! Música Música Amém.